Música Tudo bom, gente? Vocês vão ver que tem um dado novo que vocês não sabiam de mim, que... Vamos aqui. Espera aí. Opa. Que eu sou libriana, indecisa, então eu troquei o nome da palestra. Também o nome da palestra ao último momento, porque a proximidade, o acercamento é algo que devemos falar. Então eu vou contar um pouco onde misturou a publicidade e o análise popular. Fiquei pensando muito nas palestras de hoje, de Facundo e de Michel, e aquela eterna reflexão publicitária que nós, até que ponto nós somos frívolos, só pensamos em vender o produto, e tenho algo que penso que marca a diferença e sempre estou atenta sobre o consumidor. E, em verdade, é justamente esse lado de estar com a gente popular. Estou todo o tempo com os dois mundos e preciso fazer uma conexão entre eles. Então vamos começar. E, finalmente, vai sozinha, né? Bom, então... Para as mulheres que estão aqui presentes, talvez se identifiquem mais com essa imagem, a eterna luta de conciliar a vida personal com a profissional, com tantos viajes, com muitas coisas que nós fazemos e a vida do publicista faz. A W3 House é uma agência que está em um lugar muito inspirador, no área 51, era um antigo seminário de padres e sacerdotes, então ocupamos três quartos ali, e também temos uma producora de tecnologia ali mesmo também, que forma parte de nosso grupo, e sou editora criativa. Aqui, um pouco, o grupo que trabalha comigo, temos oficinas em São Paulo, Porto Alegre e Rio, e a maior agência do Estado independente estamos também tratando e trabalhando com contas. É um grupo muito unido, que está sempre reunido nos viernes, quando temos que ver o cronograma da semana, então aí tomamos umas cervecitas também. Estas são as contas que nós atendemos, que tratamos. Eu sou exclusivamente atendendo o boticário, por exemplo. E outro lado que tenho no diário Gaúcho, sou columnista do cotidiano, do dia a dia. O diário é do grupo RBS, e está sendo, está, cumpliu 18 anos, e desde que se fundou, se mantém entre os 10 diários impresos mais leídos de Brasil e dos 5 mais populares. E é um dato muito importante, porque não tem toda uma venda massiva. Então, realmente, tem muitos exemplares. Então, tudo o que eu escrevo, de lunes a viernes, tem 100 mil pessoas lendo e eu entrando em suas vidas também. Então, para que tenham uma ideia de como é, essa é a minha coluna, que está na contratapa. E também, tudo vai para o site, o site do diário. Bom, vamos voltar agora a nosso tema. Agora que nos conhecemos um pouco mais, eu preciso contarles que a minha aproximação máxima com Montevideo, nós amamos este país, minha família, venimos de vacaciones para aqui. Então, sempre, esses lindos meninos, são homens com barba enormes, são meus filhos de 22 anos, de 17, e fui a uma escola, assim, eu sou muito mãe, porque aqui, em Uruguai, passamos divinos com todos, com toda minha família, amamos Uruguai. Bom, então, a proximidade, essa palavra me guia para tudo, realmente. Porque me gusta a gente, de falar com eles, de falar com gente que não conheço, de saber um pouco mais sobre eles, e isso me ajudou a entrar em, digamos, na vida popular da gente. Porque o periodismo popular, especialmente o diário Gaúcho, aí as pessoas têm uma relação forte entre elas, colecionam, por exemplo, partes do diário, as pessoas podem conseguir trabalho, entender um pouco mais, de forma didáctica, a loucura de nossa política brasileira. Então, é uma constante conversa com o leitor, e aí é onde eu estou. Então, para vocês que tenham uma ideia, e agora eu volvo para a publicidade, descobri uma coisa, nunca fui columnista, escrevo há três anos, quanto mais específico é o tema, que eu escolhi para abordar, mais universal é o mensagem. Então, aquel leitor, que me mandou um mensagem, que está aí na ladera dele, eu leí sobre uma questão de água, que me passou em casa. Então, bom, estou louca, só a mim me passam essas coisas. Então, me imagino, quantas pessoas se identificam com os problemas cotidianos que tenho. Então, realmente as pessoas, temos um nível de relação com elas, que se comunican comigo por mail, pouco, mas muitas vezes a través de as redes sociais, WhatsApp, cartas. Miren acá, o que fizemos, mas recebo cartas escritas a mão, e as respondo uma a uma, e tenho um carinho com elas. Então, não posso ser uma publicidade, uma publicidade louca, que me desconecte da realidade. A realidade está comigo todo o tempo. Por mais que não seja a realidade de eles, e a minha é um exercício constante de encontrar algo de meu dia a dia que faça sentido para muitas pessoas que realmente não conheço, mas sei que são diferentes. E outra coisa interessante, essa chica, por exemplo, como eu publico tudo em Facebook, meus amigos publicistas, ou seja, a gente elitista, todo o mundo se ria e se identifica da mesma maneira que as pessoas populares, digamos que são grupos diferentes. Então, me rio muito quando vejo um assunto, um tema de interesse, porque eu trato de escrever de forma simples e conecto com todo o mundo. E aqui vamos voltar a publicidade. Tenho um tempo interessante, de caminho, de recorrido, e sempre elegí coisas tradicionais, uma, estar perto com o consumidor. Muitas meus companheiros estavam em outra, eu estava lendo sobre comportamento, estava um pouco fora do esquema, mas sempre estive perto de elas. E é a vida que me gusta, eu sempre fui e encontrei esse tipo de coisas. Então, aqui, vejo uma foto de algumas companheiras que retratam bem o espírito de colaboração. Somos unidas até físicamente, de alguma maneira. Então, o diário Gaúcho, converso totalmente com o leitor, periódicamente, e com o consumidor. E internamente também temos uma relação e um clima que todos se ajudam mutuamente, que não temos, digamos, uma separação marcada. Então, eu tenho um boticário, então, eu me dedico ao boticário, é um líder, um líder nacional de marca. Todas as mulheres amam o boticário, mas também posso ver que não é uma vida tão boa assim. Todos viajamos, porque o boticário está em Paraná, em Curitiba, e tudo acontece em São Paulo. Estamos todo o tempo volando, viajando, então, encontramos muitos companheiros no aeroporto mais que na agência. Não sei por que está acontecendo assim isso, mas o computador não passava. E é uma prova de resílência, porque sempre temos que estar tentando manter, estar tranquilos, sem contaminarnos com as questões do mercado que mudam permanecem. Temos amigos em todo o mundo, sempre me perguntam seguido, cinco anos depois, ah, é fácil trabalhar no digital. Eu acho que é fácil como eu faço a gente que é fácil trabalhar no digital. É uma maneira diferente. Não sei, alguém trabalha aqui no digital? e eu digo como eu já fui dos lados. Até se vocês trabalham em uma agência, se vocês trabalham em uma agência que faz tudo, desculpe informar, mas vocês não vão ter uma mesma olhada que estão em uma agência digamos, local. E eu descobri isso quando viajamos. Então, para aqueles que me perguntam como eu trabalho, o povo fala outro idioma, tem outra maneira de pensar e realmente demora um tempo para compreender bem isso. Então, falando um pouco mais sobre isso, tudo está complexo porque tudo está interligado, então nós temos um dilema, nunca podemos ter uma ideia para o cliente em uma única diapositiva. Sempre decimos isso, demoramos muito em explicar as coisas, uma ideia nunca termina aqui. Temos uma que começamos a conversar, interligamos com outras coisas e continuamos, então não podemos colocar ela em uma diapositiva só. E aqui explicamos bem. Eu sigo recebendo parabéns por filmes do Boticário por que saí em televisão, e, bom, recordem que eu sou mãe, então, sempre recebo mensagens, sempre estão nas redes sociais, isso é o que eu faço, sempre estou aí. E trabalhar com o digital é entender que qualquer um que não seja publicista pode criar um conteúdo muito bom, muito positivo, que conecte com as pessoas. qualquer, porque sempre estamos todos, não sei quantos aqui são loucos por as redes sociais, estão sempre publicando, interactuando com a gente, mas todos criamos conteúdo todo o tempo, em diferentes narrativas, mas sempre estamos criando, geralmente. Hoje, para mim, por exemplo, eu sempre pongo histórias de Instagram, por exemplo, há pedacitos de histórias de muitas pessoas que me interessam, famosos, amigos, gente de trabalho, então começamos a ter uma visão fragmentada. Não necessito, meus amigos não precisam, por exemplo, ver todo o tempo, como estou, desde que me levanté até que me fui a dormir. então, se ver um pedacito de meu dia e pronto, já entendieron que eu estive aqui. E se eu tenho que entender que até minha prima, que no caso de abogada, pode fazer um conteúdo super importante com as redes sociais, até um padre pode fazer. É um sacerdote, não? Vocês conhecem o padre de Fabio de Melo, é um pop-star em Brasil, e é um sacerdote. Ele vai à missa, dá entrevistas, mas ele conseguiu pegar um linguagem de rede social tão forte que é um creador, realmente pode ser diretor de conteúdo de uma agência. Para que tenham uma ideia, isto aqui, que pensam, que é uma publicação de um sacerdote? O dia de Pascuas, o dia de Pascuas, ele publicou isso. Queria personagens, então, pôs um perro aqui que queria rogar-se uma hamburguesa aqui na Pascuas. Então, a incidência de ele, ele tem um humor genial, é assim, mire outro aqui. Mire o que é isso, por favor, desaparece de aqui que realmente é cansada. E ele começou a fazer esse tipo de jogos, não? E que pensa a igreja católica disso? E seus fieles lhes encanta isso, porque ao mesmo tempo ele faz isso, mas faz as coisas que Deus lhe manda. Bom, outra característica de lo digital é que aqui tem dois lados, nós sentimos milionários com qualquer coisa porque os ingresos são menores que o tradicional. E o que significa que nós sempre estamos na linha de miseria. Temos que fazer muita coisa com pouco dinheiro, mas se nós tomamos o valor de uma, eu que sei, de uma novela, da televisão, por exemplo, fazemos uma campanha tão maravilhosa, incrível, porque o digital, porque é diferente a maneira como nós estamos. também trabalhar com redes sociais, em uma agência digital, está sempre de modo aberto, sempre estamos mudando opiniões. Em uma agência tradicional, colocamos aí e o anúncia, o outro dia saiu no diário, o que alguém o comentar, e pronto. Agora não estão assim, porque as redes sociais comentamos ao instante. Quando trabalhamos em uma agência, sempre estamos controlando tudo permanentemente. O que significa isso? Como mudamos de material tão rapidamente? cada vez mais trabalhamos com segmentações, então, eu posso fazer dois filhos com dois perros que vivem em tal lugar e, bom, eu posso publicar tal coisa. Então, essa pessoa que lê, vai entender isso. Então, vamos fazer controles de um mesmo mensagem para ver qual é a recepção, mudando o tono e aí, então, vamos perfeccionando e vemos bem quem, quem, para quem pode ir esse mensagem diretamente. Bom, aqui temos umas coisas interessantes e eu me considero assim. Cinco anos depois, estou aprendendo todos os dias, estou aprendendo outras coisas, não é, aqui, uma questão que digo por dizer, não. Às vezes pensamos que entendemos a lógica e temos outra informação ou que temos tudo em Facebook, mas temos que aprender e reaprender de novo, permanentemente. Aqui temos alguns consejos que dizemos sempre na agência. Esta é uma frase que um ex-compañero disse na mitad de uma desesperação que estamos em uma potência social e me quedou gravado a fogo isso porque, de fato, ele teve um insight muito certo, muito verdadeiro, porque, por que potência social? se dizemos, está todo o mundo nas redes sociais, por exemplo, em Brasil, eu falo de Brasil, quase a metade das pessoas estão nas redes sociais por opção, mas como YouTube, por exemplo, a segunda maior emisora de vídeo de Brasil, só o Globo, está primeiro porque as pessoas não entendem como um canal de televisão, de internet, é o lugar onde encontro os vídeos. Então, as pessoas que não têm redes sociais, eu tenho um exemplo, tenho uma tia com 80 e poucos anos e ama os vídeos de Lejano Oriente. Então, sempre tratam de encontrar e apresentaram e apresentaram em YouTube. Então, ela ficou maravilhosa, maravilhosa, porque pude conseguir todas as películas que não veia há 50 anos. Então, é um exemplo típico isso. E temos que tomar isso em conta. E agora, volvendo para as redes sociais, qualquer comentário, interação de uma pessoa é uma potência social, porque aí há alguém que quer conversar com essa marca mais. E então, sempre faço esse cruzamento com meus dois mundos. Vocês comentam tudo que os amigos que publicam seus amigos. Por exemplo, um amigo publica uma foto. Comentam isso? Respondem tudo? Bom, eu tenho a obrigação de responder absolutamente tudo, porque se a pessoa está aí para conversar que não me conhece, eu tenho que ter uma conversação com ela. Al menos tenho que responderle. E tenho uns exemplos aqui de trabalho que traje da agência que não os escolhi por ser os últimos, mas porque demonstram um pouco o que estou dizendo. Então, de fato, podemos fazer coisas boas para melhorar a vida de elas. Outro dica que eu aprendi que também aprendi é que nós temos que entrar no dia a dia do consumidor. Não é o consumidor que tem que entrar em nossa vida. Por exemplo, temos um site, um site web, está lá, está lá, está lá direção, bom, vengan a mim, consumidores. Está tudo lá. Não. Hoje, quem entra no site das empresas, por algum anuncio, por alguma publicidade, por alguma coisa interessante, então, se nós explicamos isso, então, o publicamos no site, no site, então, a informação vem até nós. do consumidor. Então, esse é o dia do consumidor. Então, a pessoa se desperta, se não vê televisão, o dia anterior não sabia o que estava acontecendo no mundo, então, tomava o desayuno, prendia a tele, então, agarrava o carro, o ônibus, o ônibus, o ônibus, prendia a radio. Hoje não há isso, está tudo interrelacionado. dormimos com o Facebook antes de dormir para ver quem cumpleaños, então, nós temos que estar no dia a dia do consumidor e entender os melhores pontos de contacto com ele. Outra coisa importante que penso, para os criativos, não sei quantos trabalham com criatividade aqui. Pox. Pox trabalham com criatividade. Todos somos criativos, gente. Então, também, também pode ser a quem atende, não todos criatividade. Então, na agência sempre temos isso. Não adianta ter uma campanha linda de esse sillão com esses almohadones que são muito bonitos se não faz sentido, se não tem sentido, se não tem a atenção de os demais. Então, tudo o que tem a ver com as mulheres, por exemplo, é uma questão forte. Se sabemos conectar com esses temas, há muitos exemplos. Então, como descobrimos isso? Tenendo informação sobre o consumidor, entender o que está pensando, falando com as pessoas que estão envolvidas nesse tipo de coisas, que funcionou na última campanha, que não funcionou. Então, não temos que ter periça de buscar essa informação. E quando temos a atenção que, de fato, pensamos que uma pessoa está preocupada sobre algo, então já temos o caminho um pouco recorrido. quando a gente, quando a gente, estamos ao lado do consumidor, pensamos em questões reales, e é mais fácil fazer conteúdo útil e de ajuda para as pessoas. Não vamos desperdiçar a potência social, vamos fazer algo que realmente sirva. Às vezes, o cliente quer solamente vender e nada mais, mas temos que tentar buscar o interesse do consumidor. bom, temos as marcas intrometidas que intrometem, que é um pouco aburre isto, porque realmente não funciona, e estão as marcas mais personagens que tentam criar uma conversa ao redor da marca, e aí, eu faço uma analogia sobre isto, estamos em uma fiesta, há vários grupos, e aí, há um grupo muito contento, boa onda, e tu queres formar parte deste grupo. Então, quando uma marca logra que as pessoas estem mais contentas juntas, aí, há um desafio interessante e uma vitória. E sempre temos que estar nos pés do consumidor, temos que ver o que está sentindo, o que está buscando, onde está buscando mais informação, as coisas estão interligadas, e temos que entender isso como comunicadores, não podemos ser ingenuos. muito falamos também na agência de esse Mobile First, porque meu celular está aí dentro, porque há muito que não o vi, não o vi, sempre estamos com o celular na mão, sempre estamos conectados, então, quando estamos criando uma campanha incrível, não serve de nada fazer um vídeo maravilhoso que ninguém vai poder descargar para ver quando está caminhando, e, por exemplo, se os primeiros três segundos não sabe o que queremos transmitir, então não serve de nada, temos que trabalhar com a atenção. Não sei se aqui, em Uruguai, existe 3G, em Brasil é uma grande realidade, não podemos baixar, não há señal, é um infierno, então, não é por casualidade que os vídeos mais pequenos funcionam mais, porque é aqueles que captam a atenção, e temos que ter isso em conta, quando estamos falando de uma uma tenda, digamos, massiva, não queremos que este no sitio para ler, o massivo é pensar que a pessoa vai poder ver de isso que estamos fazendo, com que se vai quedar, na agência não fazemos campanhas de esses influencers, não é um mal necessário, é um conflito eterno, mas, recordando que esses influenciadores também são celebridades que têm uma vida nas redes sociais mais activa, que enganchan a gente, como por exemplo o sacerdote Fabio de Melo, que querem entender um pouco mais, não só fazendo esse rol na novela, querem saber o que faz, o que pensa, como vive, então, está pendente do que fazemos nós, ou só é uma actriz de ter novela. Então, o grande secreto, nós temos que fazer e às vezes, lógicamente, nos equivocamos e arreglamos os problemas, mas como criadores, o que temos que fazer? Se conquistamos a audiência que temos porque são assim, meio relacionadas, não nos importa muito a coisa, ou querem ser amigos dessa sensação que estamos conseguindo, não podemos tratá-los como modelos de propaganda, não podemos dar um texto e listo. Temos que dar um guião a esse influenciador para que possa interpretar algo com sentido. Então, a liberdade é o que funciona, temos que ter mais dureza os criativos para isso, porque eles têm que poner a maneira, o tono deles, senão não vai funcionar, vai ser algo armado. Então, lhe damos um texto para ver se eles se sientam identificados, conhecem Shushu, um youtuber muito conhecido no Brasil. Ela falaria disso no canal dela. Seria um tema de dizer, bom, vou falar sobre a basura. Se ela pudesse escolher esse assunto a liberdade total, se não pode fazer isso de liberdade, estaria sendo propaganda. Então, em creação digital, não dá para ser vanidosos, nunca é uma ideia de uma única pessoa. Isso é o que quero deixar claro. Quando trabalhavam em outras agências, primeiro estávamos todos reunidos em uma salida com ideias, não tem nenhum sentido, porque a lógica é da colaboração, de entender que estamos alrededor de pessoas inteligentes que podem aportar com ideias e o trabalho vai sair bem. Então, se o influenciador, como disse, que não funciona e que ele quer liberdade, tem que fazer a sua maneira, tem que ter uma postura sua. Uma agência, por exemplo, tem que trabalhar em conjunto, planificação, tempo dedicado, conteúdo forte, e aí, por exemplo, temos dois diretores de arte, estamos sempre controlando e vendo novos formatos, porque é melhor ter um perfil adequado de creativos, a seguir um mesmo modelinho sempre. Uma dúvida, que é óbvia, mas é bom recordar, quando todos nós, todos podemos ser creativos, é sair, e explotar uma burbúja, então, e trabalhando em redes sociais, em comunicação digital, não posso ficar sempre na computadora trabalhando, temos que olhar para fora, temos um mundo ao redor nosso, temos que fazer trabalhos complementares, temos que inspirarnos todo o tempo, porque inspiramos também a nós estar envueltos em outro esquema. Então, aqui vejo muitas agências tradicionales, porque sigo falando com a gente, e temos todavía muito conflito, a gente de creación por um lado, a gente de contenido por outro, e não é um melhor que o outro, cada vez mais é como que a creación de conteúdo nasceu um para o outro, então, não podemos separá-los, porque juntos trabalham melhor, então, trabalham melhor alguém de conteúdo, alguém creativo, e juntamos a todos e chamá-los de creativos, e todos têm ideias para resolver os problemas, então, tem que romper essa barreira realmente. Acá, me lembro muito que no passado se dizia muito, bueno, a pelea com a creação e conteúdo, mas é uma perda de tempo, há agências que estão assimilando este concepto, e uma agência que já trabalhei e me chamou para conversar, e queríamos auditoria gratis, porque agora entendo mais, entendo mais disso que eles, e a grande maioria, e o problema era esse, juntar dois guetos que eles mesmos criaram. Outra coisa que falamos muito, muito, é o grupo de creação com uma mirada para os meios, porque ninguém nasce sabendo, eu sou publicista, porque não é que descubriu isso, porque não quero contato com números, não, temos que entender de formato, que funciona melhor, como podemos, se minha ideia é genial, vai funcionar, bom, esse tempo já não existe. então, isso é muito importante, e discutimos muito isso, e não vai dentro de formato, é mais importante que inventar formatos novos, porque, porque o digital agora, é os meios masivos, o cliente diz, ah, me dá isso, não, todos os meios, todos os meios, isso é o que funciona, há uma limitação que havia em uma película de 30 segundos, não, não podemos fazer nada, mentira, agora é assim, temos uma limitação de 30 segundos e podemos fazer uma publicação de redes sociais, por exemplo, e tratar de fazer a melhor ideia plasmada aí, é mais inteligente isso hoje, que inventar novos formatos, vamos inventar uma aplicação, nós já fizemos isso há muito tempo, em quanto ao mundo digital, era a inovação, quais são as aplicações que usam, aquel que viaja muito, ou, aplicação de, de as líneas aéreas, de um banco, de uma farmácia, de uma tienda, de shopping, de uma panaderia, porque, não, então, são os primeiros que vou realmente a borrar quando há uma limitação, então, entendendo sobre os meios e os formatos, só temos dinheiro para fazer coisas boas por Facebook, por exemplo, então, é mais ou menos por aí, respeitar os formatos. agora vou mostrar algumas questões, alguns casos, temos quatro casos aqui, eu falo rápido, a minha senhora da Dra. deve estar sofrendo, mas assim, eu escolhi, eu acho que vou passar aqui e depois comentamos alguma coisa em particular, mas quero mostrar uma coisa desse acercamento que quero falar, que a minha palavra, por exemplo, sobre a minha vida, a maneira de como atuar as pessoas, quando você começam a ser responsável de um equipe, descobre, descobre que tem que conectar as pessoas todo o tempo, e eu escolhi aqui, alguns casos que não são clientes nossos, são mais antigos, mas são exemplos positivos para mostrar, vamos ver, vamos ver se faz sentido para vocês, isso aqui é o Boticário, isso aqui é o Boticário, todo mundo sabe que o Natal é feito de união, mas nem todo mundo pode estar perto de quem ama, o Boticário olhou para todas essas distâncias e viu nelas a oportunidade de unir as pessoas, foi assim que nasceu o Natal da União, uma ação focada em promover e celebrar a união no Natal, para fazer isso, contamos com a ajuda de alguém muito especial, o ator Lázaro Ramos, ele ficou um dia inteiro interagindo e promovendo a união entre diversas pessoas nas ruas e nas redes sociais, em um portal instalado na Avenida Paulista, ele surpreendeu as pessoas que passavam por ali e promoveu momentos emocionantes de união. Então, eu estou aqui com a Juliana. Ele está ligando para me falar que me ama. Também te amo. Também te amo. Está achando que é trote, né? Menina, eu estava achando mesmo, falei, quem é esse Lázaro Ramos? Eles foram morar no Japão tem quatro meses e o coração está como? Michel, meu irmão, esse é o primeiro Natal que a gente está longe e eu quero te mandar um beijo e fazer de conta que a gente está juntos. Tudo isso foi transmitido em tempo real nos stories do Boticário e os momentos mais marcantes foram registrados em um vídeo digital que teve mais de 127 mil visualizações e alcançou mais de 8 milhões de pessoas no Facebook. No dia seguinte, os stories do Boticário viraram uma grande plataforma de união entre usuários do Instagram ao redor do Brasil e do mundo com mais de 110 mil visualizações em stories publicados. Mas as homenagens na Avenida Paulista não terminaram por aí. Durante cinco dias, as pessoas que passavam por ali puderam deixar recados escritos à mão para quem quisessem se unir. No Twitter, o ator convidou os seguidores da marca a se unirem através da hashtag NatalBoticário, tornando o Natal de muita gente mais especial e repleto de união. Todo mundo pode abrir o coração quando se sentir distante, mesmo estando perto, ou deixar a emoção falar mais alto se a saudade de quem está longe apertar. E lembre-se, é Natal, é tempo de estar com quem a gente ama. Acredite nisso. A senhora que disse que o filho estava no Japão, então, ele dizia isso a as pessoas diciéndole na rua, tratando de elegir como funciona isso. Uma pessoa de conteúdo, tendo histórias boas para que se emocionen, e essa senhora do Japão, do hijo, estava em uma clínica cercana, fazendo quimioterapia. Então, imagínense o impacto. Aquela foi realmente a melhor parte da semana para ela, onde se conseguiu conectar com pessoas. Então, outra, a chica do irmão, e algo muito curioso, fizemos, tivemos sorte, Lázaro Ramos, esse actor brasileiro de as novelas, foi antes de que ele lançasse um programa e saiu à la rua para entrevistar pessoas. Então, o nome dele foi sugerido em função a esse trabalho que estava fazendo. Então, já tínhamos esse espírito correr aí no povo, porque estava em um hotel cercano e estava a uma quadra, mais ou menos, pode demorar três horas em São Paulo, chegar por o trânsito. Simplesmente resolviu que iria ir aí encontrarse com as pessoas. E isso moviu uma operação porque as pessoas estavam aí paradas e se ele ia demorar 20 minutos, alguém ia estar meio equilibrista para esperá-lo. Então, havia um músico Renato Russo, por exemplo, tudo saiu perfeito, tudo saiu cinco minutos com atraso, mas foi uma loucura, mas foi uma loucura, e quando a gente estava aí, estava vendo em Porto Alegre, tudo isso, não, isso não vai funcionar, esse muchacho não vai chegar, e quando chegou e se enfrentou as pessoas, foi um momento mágico para todos os que estavam aí, então foi uma emoção realmente, uma emoção que, de verdade, saiu bem. E então, depois, as pessoas nos chamavam e depois estavam todas as redes sociais e continuaram com essa história. Então, é diferente contar essa história em só uma diapositiva, então, há um trabalho de seguir contactando as pessoas, aquelas que querem, para estar mais próximos, mais cercanos a toda essa história. Bom, isso me encanta. Ah, o dia dos namorados, o dia mais romântico do ano, o dia em que tudo precisa ser perfeito. Que pressão, hein? O que dá de presente, como fazer uma surpresa sem ser cafona, como fugir das filas nos restaurantes. Para ajudar com esses e muitos outros desafios, o sonho de valsa criou o Plantão do Amor, uma equipe pronta para responder a qualquer dilema durante o dia dos namorados, em tempo real e das mais diferentes formas. Vídeos para aproximar casais separados por milhares de quilômetros. Wallpapers para celular. Um grafite de verdade numa parede. Muitos posts personalizados incluindo um pedido de desculpas em corujês. Dicas pelo WhatsApp para quem está no shopping escolhendo o presente de última hora, usando uma das ferramentas preferidas dos casais de um jeito totalmente novo. Uma música composta e gravada na hora. E até uma boa e velha conversa por telefone para convencer um menino meio offline a fazer uma surpresa no Facebook. E as pessoas gostaram tanto que fizeram questão de ajudar o Plantão. em oito horas dessa conversa 100% transmídia foram mais de nove mil interações e duas milhões e setecentas mil pessoas alcançadas. E o mais importante um dia dos namorados mais feliz para muitos casais. Bom, então existe o acercamento, podemos vender bombones, perfumes, mas podemos fazer algo que marque a diferença para as pessoas. Hoje, por exemplo, é mais comum fazer este tipo de coisas onde montamos um circo com as pessoas, mas isso fizemos os primeiros em fazer isso. Então, não sabíamos se íamos ir presos ou não, mas vamos ver se funciona ou não. Este é um trabalho que acabamos de fazer. Lembrem o que eu disse sobre o comentário da potência social. Vamos mostrar e depois o conto. Você não vai conseguir. Está na cozinha, tem que dirigir um fogão. Nossa, mas você não consegue dirigir. Tirei a habilitação, passei de primeira tudo tranquilo, só que é aquilo, a gente aprende a passar na prova, aprende a dirigir. Dirigi, de verdade, tenho três anos, dirigiu com 31. Tinha favor de dirigir. Eu tinha medo do que os outros poderiam fazer. Não vai dar certo, você não tem talento para isso. É difícil, muito difícil estar ali no trânsito, tem que ter paciência. a internet é uma ferramenta de pesquisa maravilhosa. Para mim, a página é muito importante, porque ela motiva a pessoa. Eu lá e comentei, o comentário teu acaba dando um incentivo muito grande para o outro que está tendo aquela dificuldade. Eu fiquei feliz com a página porque, assim, vamos lá, encorajando a outra, isso é importante, eu gostei muito. quero, eu posso e eu consigo, mas temos que ter foto. Eu sou a Nina. O meu nome é Ana. Oi, Carlinha. Meu nome é Vanessa Kinochita, eu sou ilustradora e hoje eu estou aqui para te contar que você foi a minha musa inspiradora. O desenho que eu fiz hoje foi inspirado numa frase tua. E tu foi a pessoa em que eu me esperei e eu tenho um recado para te dar. Eu quero, eu posso, eu consigo. É a frase. Ilustra bem tudo o que eu aprendi. Você é muito cara. Obrigada. Ela ilustrou exatamente o que eu penso com relação às pessoas. Eu estou jogadora. Cada um tem um meet, cada um tem um tempo. Você tem muito. Ai, que bom. Mas eu cheguei, eu estou aqui. o que eu penso que é mais incrível desse trabalho que é de Petrobras e ninguém, quando estamos tratando com essas mulheres e tratamos de ajudá-las a que realmente abran seus caminhos, a que se sientan confiança, por mais que o marido ou os filhos as critiquem, é que essas mulheres não se acuerdan que é Petrobras, que é sinónimo de complicação política também em Brasil. Porque é verdade, nos damos, dan um serviço e lhe dão força às mulheres a sentirse seguras. Então, é bom isto para cada uma de elas, ter entrevistas. Há coisas onde podemos ter situações que motiven umas a outras. Sempre com essa lógica de que quem entrou nessa plataforma logra inspirar-se por a atitude positiva dessas mulheres. Temos outro mais. Este é de Youtube. Este é de Youtube. Temos outro mais. Se você tá sentindo que tá com o fedor de boca Talvez lhe ocorra a ideia de um tique que tá aqui chupar Se você tá sentindo que tá aqui chupar Se você tá sentindo que tá aqui chupar Se você tá sentindo que tá aqui chupar Continuava, digamos, etiquetando todos os vídeos constantemente É um caso de um cliente meio bravo Mas a acção é essa Se queremos fazer algo e entregar a mão dos influenciadores Então temos algum risco involucrado em isso Vamos ver outra agora Uma pergunta aqui Eles gostam aqui as passas de uva? A odian? Porque lá no Brasil sim Este caso aqui Agora não há um acercamento Agora há outros chocolates que não fazem muito isso Temos um cliente nosso Mas para anunciar um produto novo Então anunciamos um produto que não existia antes Todo Natal O Brasil é totalmente invadido por uvas passas Vovós adoram Já os jovens Bom, eles preferem outra coisa Como conquistar essa galera na Páscoa A época mais chocolate do ano? Lançando uma nova Colomba Pascal Snickers Colomba? E o jovem lá sabe o que é uma Colomba Pascal? Então pegamos carona no conceito dessa parceria Colocamos a Passa nos Wall E a internet mordeu Nas primeiras 72 horas Foram mais de 100 mil interações Nosso post virou uma zona de debate Entre haters e alguns lovers da uva passa Sim, eles existem A gente aproveitou para conversar com a juventude brasileira Na língua deles A uva passa foi a nossa porta-voz E virou um ícone Outras marcas E até um dos mais queridos personagens da galera Escolheram um lado nessa história A notícia se espalhou E a Colomba virou assunto até nas faculdades Quando todo mundo estava para lá de confuso Snickers entrou nessa conversa E revelamos a nova Colomba Pascal Snickers Pelo seu lado mais gostoso Ué, muita gente ficou surpresa e aliviada A Balduco, galera, fez uma campanha que eu achei sensacional Perguntando se as pessoas gostavam tanto de uva passa assim mesmo Aí do nada eles trocaram mais Bom, galera, quem não gosta pode estar despreocupado Que na verdade o que a gente está lançando é A nova Colomba de Snickers Gente, para todos recebem a melhor coisa ever Mano, é uma Colomba Pascal 100% de uva passa É de Snickers Só quero dizer que uva passa Eu prefiro o Snickers Mas teve que não estava para brincadeira Não vou dizer que foi uma decepção Porque ela é de Snickers Isso aqui deve ser bom para c**** Mas eu tinha me apegado já A de uva passa Só pelo conceito Para essa galera Fizemos uma edição limitada da Colomba Com uva passa Muita uva passa 200% uva passa E elas escancararam seu amor para toda a internet ver Vocês acompanharam todo o meu drama com o Pascal de uva passa Porém não é que a Balduco mandou mesmo A Colomba de uva passa Obrigado, Balduco Vocês são p**** E ó, veio na embalagem mesmo O resultado dessa confusão toda Mais de 350 mil reações Mais de 100 mil comentários Mais de 15 mil compartilhamentos Só 6 centavos de custo por engajamento Mais de 135 milhões de impactos totais Crescimento de 12% em vendas E o melhor de tudo Uma Páscoa muito mais gostosa Isso aconteceu agora E essa é a envidia que têm meus companheiros de São Paulo Em relação com isso Bom, então, esse é o último vídeo que eu mostro As pessoas chegam num nível absurdo em redes sociais Estavam me chamando desde macaco Até falando que eu merecia apanhar Quando a majota foi atacada Todas as mulheres negras foram atacadas Todas Em São Paulo, nos quatro primeiros dias Choveu quase metade da média Para todo mês Amanhã à tarde A ONG Crioula lançou a campanha RACISMO VIRTUAL As consequências são reais Some of the most offensive comments Targeting black people on social media Have been placed near the homes Of the authors of the posts Now the campaign is using the location tag For Facebook posts To find where the offenders live The group is then buying billboard space In their neighborhoods But blurring out the names and photos Of the commenters Racist messages on Facebook Were turned into billboards I think they should put the face And the name there Me too But of course you can't do that Because they're gonna get death threats They're gonna come across that billboard They're gonna recognize their own Racism Brazilian Um amigo meu me mostrou E eu me assustei muito Eu pude perceber o quão racista eu tinha sido realmente A pessoa que leu isso daqui Como que ela se sentiu? Eu acho que vocês negros São muito mais fortes do que Tudo que as pessoas Falam a respeito de vocês De forma negativa Desculpa Esse trabalho é o melhor exemplo de potência social Tudo é realmente verdadeiro Ganou o canes E por isso está no inglês Mas não pensamos que iban a lograr isto E ter a esse chico Para de hecho Decir as coisas que disse E as coisas se foram dando E é um trabalho que realmente Le chega muito a as pessoas Terminando Quero falar sobre O acercamento Que falamos todo o tempo disso E como está o acercamento De as mulheres Acá em Uruguai Con a publicidade Por exemplo Allá em Brasil É um assunto Que é muito Digamos Intenso Porque cada vez mais Desde que saiu Uma investigação Que tinha 20% De mulheres Em as agências Como creativas Então o tema Se começou a tratar Finalmente De uma maneira Sendo escutado Por muitas pessoas Más Em realidade Então Isto aqui É um grupo Talvez algumas mulheres Conocam isto As publicistas Brasileiras Estão fazendo movimento Para melhorar E quebrar Essa barreira Isto é um grupo Cerrado Que as mulheres De creatividade Estão dominando E é um grupo De praticamente Ayuda Donde se intercambian Este Há lugares Para as mulheres Donde se discuten Temas comportamentais Dentro das agências Donde as mulheres Se fortalecen Para tratar De cambiar Ese escenario Tan machista De propaganda Digamos E não serve O seja Solamente vamos A cambiar Isto Vendo as mulheres Más verdadeiras A das campanhas Quando Cambiemos Isto De as agências Bom Isto O lançaram Na semana Pasada Que também Querem Formar um mapa De talentos De publicidade Com diseño Integrado E tenho um vídeo Que o mostra bem Que o mostra bem A CIDADE NO BRASIL Uma plataforma colaborativa. De empresas especializadas para que entrevisten a una creativa, por lo menos, y que tengan un número de creativos y creativas en los procesos de selección. Y que asuman un compromiso de tener 50% de mujeres en el equipo en 2020. Entonces, es muy fuerte el movimiento y muy bueno ver algo de esto sucediendo, porque parece que finalmente se está creando un movimiento que va a ayudar a todo el mercado. No sirve que, digamos, solo tenemos mujer desnuda en una propaganda. Es difícil cambiar esto, con una mayoría de hombres en la agencia. Y no solamente es un problema de nuestros compañeros publicistas, es del cliente. Bueno, gente, es esto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.